Oi gente, hoje é quinta-feira, hoje não fui na escola, como vocês podem ver, o que que acontece? Cachorro passa a chorar, cachorro. Ô Jesus! Eu fui pra escola hoje, porque tipo, a escola, eles não estão dando presença de uma vez, entendeu? Essa semana é pra conhecer os professores, pra conhecer a sala de aula, conhecer as matérias. Então eles não estão, nem me conhecem. Não é por causa disso que eu aproveitei. A mãe também não vou ir pra escola porque eu tenho compromisso. Hoje também eu tenho compromisso, só que tava chovendo. E aí, entendeu? Vou mostrar pra vocês, porque eu não tô mentindo. Gente, eu vou gravar um vídeo um dia inteiro comigo, ok? Quinta-feira, dia de correria. Gente, sério, eu não vou passar nenhuma maquiagem não, porque meu rosto já não tá daqueles melhores. Entendeu? Eu tenho que fazer uma sobrancelha hoje, cortar sem esse fiozinho. E é isso. Já é exatamente umas 8h19 agora. Eu tô com essa roupa aqui. Chinelo, porque a chinela não vai faltar, porque eu não vou usar sapato pra me sujar e mais, pra me lavar. Parece que é roupa digestante. Vou mostrar a vocês, misericórdia. É isso. Não vou falar muito nos vídeos, mas daqui a pouquinho eu vou sair com a minha mãe, mas meu irmão. Vou apertar esses transórdios, porque tá só uma bagaça. E é isso. Vou gravar algumas coisinhas. E é isso, gente. E é isso. 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 Se inscreva no canal. Já cheguei umas... Uns dois minutinhos já. Já é 11h40. Cheguei outro minutinho. É isso. Agora eu vou deitar. Tiquinho pra mim descansar e depois eu vou voltar com outros conteúdos. A cama tá ali, joguei a blusa ali, o vestidor ali pra cima. E é isso. Daqui a pouco eu vou voltar com mais conteúdos. Não perca! Gente, eu acabei dormindo. Cochilei, acordei. A pia não achei vazia pra lavar. Fiz um enchidinho pra não comer. Fiquei um pouquinho de pedaço de manga. Tem... Como tinha só um restinho de refrigerante, ó. Já acabou. Pra não espetizar, eu peguei refrigerante de uva. E depois eu vou voltar mais esse restinho de suco. Eu vou comer agora. E depois eu vou tomar banho. Gente, acabei de comer. Eu vou... Eu não sei se tá acontecendo com o meu, porque sempre quando minha TPM tá quase pra chegar, meu rosto fica enchendo de espinha. Mas tudo bem. Vou fechar a mesma roupa, porque essa roupa aqui tá limpa. Não está suja, não está suada. E eu vou tomar meu banho, vou fechar a mesma roupa. E é isso. Eu vou mostrar algumas coisas que eu vou fazer. Toma um banho agora. Pra levantar. Toma um banho agora. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Gente, acabei de tomar meu banho. Como vocês podem ver, a cara da pessoa mudou. O jeito mudou. Olha. Tira a minha óculos que tava aqui por baixo. A água tá limpinha. A água tá limpa. Tô aparecendo de espinha. Agora eu vou apertar as tranças. Porque eu vou... Tendo igual a minha aqui, gente. Por quê? Com o rabo de cavalo, o cabelo ia acabar molhando, né? Então, eu só prendi. Você põe o meio de elástico. Eu tô meio desfichada. E é isso. Aí, ó. Tô amando agora o rabo de cavalo. Como vocês podem ver, ó. Tô só muito frouxa aí. Se eu puxar, sai. Então eu vou apertar. Minha mãe deu uma saídinha. Eu tive que parar, né? De apertar minhas tranças. laver a pia, porque dá uma agonia fazer janta com o negócio, entendeu? Tô sozinha aqui em casa. Vou mostrar vocês o que eu tô fazendo. Tô fazendo arroz, feijão, macarrão, tem que cozinhar isso. Um pouco de arroz. Tudo correria, gente. Tudo correria, porque... Oh, meu Deus. E é tudo morando. Não vai chegar agora. Tô chegando um copo pra ver se o copo tá bom pra não derramar na fornaia. Porque se derramar na fornaia vai apagar, é tudo. Pega, gente. Espera aí. Vai dar tudo certo. Desiste de mim agora, não. Ó, gente. Arroz é uma coisa tão estranha que se você pôr muita água, vira um arroz doce. Se você pôr pouca água, fica duro. Então, tem que saber a medida doce. Tem um macarrão aqui que tá bem suado, né? Vai fazer pouca coisa, porque amanhã já é sábio, né? Uma média de churrasco, se Deus quiser. Pronto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que eu fiz o arrozinho. E como é que tá sendo o macarrão. A pia tá limpinha, como vocês podem ver. Eu vou ter que pôr esse suco aqui na geladeira. Porque tinha só um recheio de suco no vidro lá. E eu fui pôs aqui. Para não poder jogar fora. Igual você viu. Eu tomei, tomei, tomei no final. Opa. E no final que eu tomei... Ainda sobrou o suco. Mas tudo bem. Vou tampar aqui. Cada coisa, né? Só se eu não me sinto, sou. Aleluia! Para Deus! Aleluia! 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 Aleluia!